Teve uma vez que a rainha de Sabá ficou sabendo da fama de Salomão. Todos ficavam comentando que Salomão era o rei mais sábio que existiu e que existia naquela época. Então, a rainha de Sabá pensou assim, Todos estão falando que esse rei Salomão é muito sábio, mas eu só acredito vendo. Então, preciso ir lá para ver se realmente esse rei Salomão é tão sábio assim como as pessoas falam. Então, a rainha de Sabá decidiu ir lá no reino de Salomão para saber se toda essa fama dele era realmente verdade. Então, a rainha pegou muitos camelos, encheu vários potes, várias bolsas com muito ouro e muitas pedras preciosas. E foi em direção a Jerusalém para ir visitar o rei Salomão. E chegando lá, ela entrou no reino dele e disse assim, Olá, rei Salomão! Eu vim aqui para poder verificar porque a fama da sua sabedoria está sendo espalhada pelos quatro cantos da terra. E eu vim aqui para saber se realmente existe essa sabedoria que todos falam que o Senhor tem. Olá, rainha de Sabá! Seja bem-vinda ao meu reino! Então, para conferir mesmo se o rei Salomão era sábio, a rainha de Sabá começou a fazer vários enigmas para o rei Salomão. Rei Salomão! E todos os enigmas que a rainha de Sabá falava para o rei Salomão, ele acertava todos com muita sabedoria. A rainha de Sabá ficou muito impressionada. Nossa rei Salomão, vejo que realmente a sua sabedoria é extraordinária. Louvado seja Deus que te concedeu o reino de Israel. E essa sabedoria tão grande, o que as pessoas estão falando, não chega nem perto de tamanha sabedoria. Eu não acreditava, mas precisava ver com os meus próprios olhos e conferir se essa sabedoria era realmente verdade. E depois de todas essas coisas, a rainha de Sabá presenteou Salomão com todo aquele ouro que ela tinha levado, com muitas pedras preciosas. Realmente, rainha de Sabá, Deus me abençoou com muita sabedoria e ele abençoa todo o meu reino. Muito obrigada pelos seus presentes. Volte sempre quando você quiser. Então, galerinha, essa foi a história da rainha de Sabá e do grande rei Salomão. E vocês sabiam que o nosso Deus, ele é muito sábio? E que se pedirmos sabedoria a ele, ele nos abençoa e nos dá? Pra tomarmos decisões certas, fazermos escolhas certas, pra sermos pessoas melhores, o nosso Deus, ele nos ajuda. Então, que você a cada dia venha pedir ao Senhor pra você ser mais inteligente e você ser mais sábio. E é claro, que você tem que estudar também, né? Tem que fazer a sua parte. Essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima.